Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje é o último dia do ano, então quero desejar vocês um ótimo ano novo Pra mim esse ano foi muito, muito bom, muito especial mesmo Espero que o ano que vem seja especial para cada um de vocês Que vocês alcancem seus objetivos, alcancem suas metas Que você conquiste aquele coração amado da garota Que você sempre foi apaixonado, ou daquele garoto também Enfim, espero que o ano que vem seja muito bom para cada um de vocês E quero agradecer de verdade mesmo por esse ano, pra mim foi muito bom Muito, muito obrigado mesmo a cada um de vocês, ok? Mas enfim manos, nesse vídeo eu decidi fazer uma parada um pouco diferente No ano passado, no último dia do ano, eu fiz um vídeo dos melhores momentos no Fortnite de 2018 E nesse ano eu decidi fazer ao contrário, os piores momentos do Fortnite em 2019 Ou seja, aqueles momentos que a comunidade ficou bem decepcionada, bem revoltada Momentos frustrantes aí do jogo nesse ano Eu acho que vai ser um vídeo bem diferenciado, bem bacana pra você assistir também, ok? E eu não fiz essa lista em ordem de posição, né? Tipo quinta posição, terceira posição Eu coloquei somente os 10 piores momentos, na minha opinião, no jogo nesse ano, tá? Eu coloquei apenas em ordem cronológica E bom manos, lá no começo do ano A primeira cagada que eles fizeram Foi ter tirado a resolução esticada Eu lembro que naquela época Esse assunto deu muito o que falar na comunidade do Fortnite Porque manos, antigamente Todo mundo que jogava no PC Praticamente usava resolução esticada Quem jogava no console não conseguia fazer isso E pra quem não sabe, era basicamente você mudar a resolução De 16 por 9, né? Que é a resolução padrão Para a resolução 4 por 3 Ou seja, no jogo Ela ficava esticada, distorcida, melhor dizendo E quando você fazia isso Você tinha um campo de visão melhor, tá ligado? Tanto verticalmente Como horizontalmente também E talvez foi esse o motivo deles terem tirado A resolução esticada naquela época Porque dava uma certa vantagem Pra quem jogava no PC Só que mano, sinceramente Antigamente Eu usava a resolução esticada Não por conta dessa vantagem de visão Mas por conta do meu FPS Porque uma vez Eu tinha um PC pior que esse que eu uso hoje em dia E meu Fortnite rodava tipo Ah, sei lá 60 FPS 40 Dava umas quedas muito bruscas, tá ligado? Travava demais E melhor dizendo Então quando eu colocava a resolução esticada Ficava muito, muito melhor de jogar E eu acho que esse era o principal motivo Do pessoal do PC jogar também com a resolução esticada Porque a FPS melhorava muito, tá ligado? Muito mesmo Era uma diferença absurda Então quando a Epic Games decidiu remover a resolução esticada O pessoal do PC ficou muito, muito frustrado A galera do console até gostou, né? Porque dava uma certa vantagem para outros jogadores Mas quem jogava no PC até eu, né? Fiquei muito revoltado com isso Hoje em dia, né? O pessoal já se acostumou, né? Afinal faz muito tempo já que isso passou Mas de fato foi um momento bem frustrante nesse ano Aí no comecinho de 2019 Tinha que colocar nessa lista com certeza Outro momento bem frustrante Foi já no lançamento da nona temporada Em maio desse ano Eu não sei se vocês lembram Mas logo que a temporada foi lançada Eles colocaram a Pump no cofre Manos, foi um momento muito, muito ruim na comunidade Eu não sei por que diabos a Epic colocou a Pump no cofre Porque ela sempre foi a espingarda mais utilizada na comunidade Então o pessoal gosta tanto da arma Que do nada eles colocam no cofre Não sei por que E eu lembro que eles colocaram a Pump no cofre E colocaram no jogo, né? A espingarda de combate Que no começo a galera não gostava Mas depois acabou gostando bastante Foi uma espingarda bem utilizada no jogo também Só que depois de um bom tempo Eles colocaram a Pump de volta no jogo E a espingarda de combate no cofre Ou seja, as duas não chegaram a ficar um momento juntas no jogo Se eu não estou enganado Mesmo assim Quando eles removeram a Pump Foi uma discussão tremenda na comunidade O pessoal ficou bem revoltado Porque a Pump era o item, como falei, mais utilizado naquela época E nesse mesmo dia Também teve outra coisa que eu achei bem chata Que foi o fim de Torres Tortas E a chegada de Torres Neo no mapa do jogo Tipo assim, eu falei um momento chato Porque, mano, Torres Neo Não foi um local muito bem amado pela comunidade Antigamente, Torres Tortas Sempre teve aquele design, né? De cidade comum, né? Com os prédios grandes e tudo mais E depois Ela foi totalmente destruída no evento do vulcão Então, no lançamento da nona temporada Chegou o tema do futuro do jogo E eles colocaram no lugar de Torres Tortas Torres Neo, que é uma cidade bem parecida Só que com o tema de futuro E tipo assim, mano Eu lembro que quando foi lançada essa cidade O pessoal gostou bastante Só que não deu uma semana A galera tava muito enjoada Porque era um local muito ruim mesmo Pra você farmar material Era uma cidade que tinha sim Bastante loot, né? Bastante baús Só que não tinha como você Farmar rápido Já que tudo era feito de metal E eu não tô colocando esse momento na lista Só por conta de Torres Neo Mas sim, né? Mais pelo fato da remoção de Torres Tortas no mapa Porque eu lembro que naquela época Eu fiz uma votação lá no meu Twitter Pra galera escolher a melhor versão de Torres E o pessoal votou muito mais em Torres Tortas Pouquíssimas pessoas votaram em Torres Neo Ou seja, Torres Tortas Era um local, né? Muito amado pela comunidade naquela época Por isso, né? A remoção desse local no mapa Acho que foi um momento bem triste Nesse ano de 2019 No Fortnite também E o outro momento que eu separei nessa lista Também foi nesse mesmo dia Do lançamento da nona temporada Eu coloquei aqui o lançamento Desse passe de batalha Tipo assim, não tô querendo dizer Que o passe de batalha foi muito ruim Porque passe é sempre muito bom, né? Afinal, são muitos itens Que você pode pegar na conta Por um preço muito barato De 950 V-Bucks Só que, manos O passe da nona temporada Foi muito decepcionante Porque teve muitos itens ruins Pra começar Eu quero falar da skin do Vingança Manos Essa skin Foi a skin da última categoria Daquele passe E foi uma skin Muito, muito odiada Pela comunidade Eu, inclusive Não gostei nem um pouco Dessa skin, tá ligado? Porque, manos Ela não tem nada demais Nada demais mesmo A skin que se salva desse passe Pra mim É a skin da Rox Eu acho ela uma skin muito bonita E eu uso ela até hoje As outras skins Eu não acho muito da hora A skin da Demi E da Vega Eu acho até que bonitinhas Mas o resto Não se salva Pra mim, pelo menos A única coisa Realmente muito boa Desse passe Foi pra minha skin da Rox E o lançamento Das picaretas duplas Porque naquela época Não tinha picareta duplas E eles colocaram Nessa temporada Até hoje Até hoje Muitas pessoas gostam Desse tipo de picareta Por isso É um ponto bem positivo Também, né? Desse passe de batalha Mesmo assim, né? Acho que no geral Esse passe não se salva Principalmente por conta Da skin do Vingança Que pra mim Foi uma skin Bem decepcionante mesmo E eu também fiz um vídeo No canal Na votação de vocês Dos melhores passos de batalha E o passe da 9ª temporada Foi disparado Menos votado E pra mim também Foi o pior passe já lançado Aí na história Do Fortnite Battle Royale Enfim Por isso coloquei esse momento Na lista aqui também E finalmente O último momento Que eu coloquei na lista Desse dia do lançamento Da 9ª temporada Eu coloquei um momento Muito ruim Que foi o lançamento Dos Fortbytes Manos Os Fortbytes Foram lançados também Na 9ª temporada E foi um desastre Foi uma miséria Porque tipo assim No começo Eu achei uma parada Bem inovadora Pra você coletar Todo dia um Fortbyte Pra completar um quebra-cabeça Que tinha a ver Com a história Naquela temporada Só que manos Depois de uma semana A galera tava muito Muito enjoada De coletar todos os dias O maldito Fortbyte Foi uma parada Muito cansativa E no total Se eu não me engano Eram 100 Fortbytes Manos 100 Fortbytes Coletar todos os dias É muito cansativo Porque naquela época Tinha desafios de verão Desafios do John Wick Desafios semanais Desafios Fortbytes Foi uma temporada Cheia de desafios Mas o principal Que com certeza Deixou a galera Muito revoltada Foi os Fortbytes Por isso Eu acho que eles merecem Estar aqui nessa lista Também né E olhem só manos Na 9ª temporada Agora né Não no lançamento Mas no meio dela Foi lançado o evento De verão né Como acabei de falar Com desafios nas recompensas E tudo mais Só que durante o evento De verão Eles colocaram na loja O atemporal Que fez parte do passe Da 5ª temporada Só que numa versão De verão E eu lembro muito bem Que esse momento Foi muito Muito frustrante Na comunidade Porque foi a primeira vez Que eles colocaram na loja Uma skin de passe Um pouco diferente só Com o mesmo nome Tá ligado Atemporal de verão E a Epic Games Sempre comentou né Que os itens de passe De batalha São itens exclusivos Que só aparece em tal temporada Ou seja Quando você comprou o passe O item que você comprou no passe Não é pra voltar no jogo Nunca mais Depois disso Só que na verdade Eles colocaram a temporada Um pouquinho diferente Na versão de verão né Como dá pra ver na tela Não muda quase nada E por isso a galera Ficou bem revoltada Por conta disso E depois eles colocaram Na loja né No evento de Halloween A banana zumbi né Que também trouxe de volta Uma outra skin de passe Então pelo jeito A Epic Games Deu um pouco pra trás Por isso Foi um momento bem ruim né Também nesse ano aqui De 2019 no game Agora fugindo aqui Da 9ª temporada Eu quero falar da temporada X né Temporada 10 Melhor dizendo Bom no lançamento Dessa temporada Eles colocaram no jogo Uma parada Que deu muita Muita polêmica É óbvio né Que eu estou falando Do robô bruto Manos Eu sou obrigado A colocar esse momento Nessa lista Porque foi o pior item Já lançado na história Não o pior item De ser ruim Mas pelo fato De ter sido o item Mais odiado Na comunidade do jogo Até hoje Aí do Fortnite Battle Royale E eles colocavam Tipo 10 robôs por partida 15 robôs por partida Era um negócio absurdo Depois de um tempo A comunidade ficou muito revoltada Começou a pedir A Epic Games né Para remover o robô Só que eles não Removeram de forma alguma O robô Ficou a temporada inteira No jogo Porque ele tinha meio que A ver com a história Do jogo naquela época Tá ligado Por isso que ao longo De toda a temporada X Eles nerfaram o robô Diversas vezes Mesmo assim Ele sempre continuava Muito forte E era tão engraçado Que a Epic Games Removia o robô De vez em quando Por conta de bugs Tá ligado E a galera ficava feliz Que o robô era removido Ou seja Um item completamente Onde era o robô Então com certeza Foi um dos piores momentos Nesse ano Aí de 2019 Também E um pouco depois Do lançamento Da temporada X Vários locais Começaram a voltar No mapa Locais antigos Voltando Como por exemplo Bosque gorduroso O lamaçal nebuloso né Voltou misturado Com o paredo das palmeiras Chamado de lamaçal das palmeiras Voltou via do varejo Depois do tempo errado Enfim Vários locais Voltaram no mapa Naquela época Só que eles voltaram Com habilidades especiais E essa foi uma parada Que deixou a galera Muito revoltada também Bosque gorduroso Voltou por exemplo Com aquela maldita Música do taco Sempre quando tocava Aquela música Você dançava automaticamente Logo depois né A música foi nerfada Ela durava um pouco menos Ou seja Tava um pouco mais aceitava Mesmo assim a galera Não gostava nem um pouquinho Via do varejo né Também um local bem famoso Voltou finalmente Só que dessa vez Com os monstros do cubo Mas pra mim Pelo menos o pior local Naquela época Foi o Lama Sal das Palmeiras Manos O local Era muito irritante Toda vez que você agachava Você se camuflava De algum objeto no mapa Tipo assim Foi uma parada Bem diferenciada Que eles colocaram Naquela época E no começo Vou ser bem sincero Eu achei divertido Só que logo depois Eu enjoei muito rápido E não foi só eu Eu percebi que a galera Também não gostou nem um pouquinho Porque manos Você precisa se agachar Pra atirar Tá ligado Então toda vez Que você agachava Você se camuflava Mesmo sem querer se camuflar Então era um local Bem irritante Que de fato Deixou a galera Bem frustrada também Por isso Eu coloquei na lista De piores momentos Do jogo Nesse ano Essa parada De habilidades especiais Lançadas no mapa Na temporada X Na volta de locais antigos Aí no jogo E quem é que não lembra Logo depois Do lançamento Da temporada X Que a Epic Games Nerfou a construção turbo Manos Foi um momento Muito muito ruim Eu lembro que naquela época Tinha notas do patch Então eles colocaram Lá no set deles Que eles nerfaram A construção turbo Por conta do pessoal Que joga Com um ping alto Só que isso deixou Todo mundo da comunidade Super irritado Porque tava muito ruim mesmo Eu lembro até Que teve gente Que parou de jogar o jogo Naquela época Só por conta disso Só que felizmente Isso durou bem pouquinho Na Epic Games E se ligou Que a galera Tava odiando Essa mudança Na construção turbo Então logo depois Eles voltaram Com ela ao normal E tudo Hoje em dia Tá bem de boas Mesmo assim Foi um momento Muito ruim Nesse ano também E o último momento Ruim desse ano Na minha opinião Foi a extensão Dessa temporada Tipo assim Manos Todas as temporadas Sempre tiveram As mesmas durações Entre 60 E 80 dias Mais ou menos Então a galera Já tava acostumada Com isso E essa temporada 1 Do capítulo 2 Era pra ter Essa mesma duração Pra quem não sabe Era pra ela terminar No dia 12 de dezembro Só que manos Do nada A Epic Games Colocou uma semana Antes da temporada Acabar Um artigo lá No site deles Comentando que a temporada Foi estendida Até fevereiro Do ano que vem E isso me deixou Muito, muito triste Não só eu Como todo mundo Praticamente da comunidade Porque como eu disse A galera tá acostumada A mudanças constantes No jogo E essa temporada Querendo ou não Mesmo que ela trouxe Novo mapa Novas habilidades Novos recursos Tá uma temporada Muito parada Tanto na questão De atualizações Como na questão Da história do jogo Então ter estendido A temporada Foi um negócio Que deixou a galera Bem enjoada E tá cansando Muitas pessoas Mas então é isso galera Espero que vocês Tão gostado aqui do vídeo Lembrando que essa lista Foi baseada na minha opinião Você não precisa concordar E caso você lembre De algum outro momento Bem ruim nesse ano No Fortnite Fica à vontade Para deixar nos comentários Caso não falei Nesse vídeo aqui E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Aqui presenciar Algum desses momentos Para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles também Então é isso Manos até 2020 Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí